Pelo quinto ano consecutivo, o Crédito Agrícola realiza a gala de homenagem às empresas clientes do Crédito Agrícola que alcançaram o estatuto PME Líder e PME Excelência no ano transato. Aqui no Campo Pequeno, hoje vamos ficar a conhecer as 198 empresas PME Líder e as 71 empresas PME Excelência 2017. Fique connosco, entre no mundo do Crédito Agrícola. Este prémio foi realmente mais uma compensação do nosso esforço, do nosso trabalho. Acaba por ser uma distinção para as empresas, se distingue, obviamente, não é? E portanto, no fundo, entre aspas, um prémio, vamos chamar-lhe bom comportamento. Um prémio é uma gratificação para o trabalho bem grande de uma equipa e também pelo que o que nós fazemos ajuda aos nossos associados. Acho que é bom, a iniciativa é excelente, acho que sim, é o segundo ano e é gratificante para nós, não é? Acho que sim. Para pequenas e médias empresas, representa que somos reconhecidos pelo nosso trabalho. Todas as nossas empresas, acho que sempre trabalhamos com a Caixa de Crédito Agrícola. Posso dizer, há vontade de uns 30 anos. Desde sempre, a empresa, a nossa empresa está a comemorar 25 anos e fomos sempre clientes do Crédito Agrícola. Há 30 anos. 34 anos. 34 anos. Há 12 anos e gostamos, portanto, de trabalhar com o Crédito Agrícola, nomeadamente com a instituição que temos em Pombal. Tem uma forma de chegar ao cliente muito amável, muito pronta para ajudar. É um dos melhores bancos com quem eu trabalho. Um banco que está aberto a todas as opções, atualmente. E, portanto, não temos necessidade de recorrer, digamos assim, à concorrência, porque, neste momento, a Caixa Agrícola tem o produto todo que nós necessitamos enquanto empresa. Uma parceria com pessoas muito boas. É muito bom trabalhar com eles. O Grupo Crédito Agrícola é um grupo muito ligado a PMS. E temos aqui, essencialmente, PMS, aliás, são todas PMS, ligadas ao setor agropecuário, ao setor de comércio, turismo e indústria ligeira. Também são estas empresas, e para nós, são muito importantes, porque é a nata dos nossos clientes de crédito. São os melhores clientes que aqui estão, porque são PMS líderes, são PMS de excelência. Nós estamos muito próximos das pessoas. Somos um banco muito atomizado. Somos, atualmente, a maior rede de balcões, de bancários, é do crédito agrícola. Nós estamos onde outros não estão. E nós estamos perto das empresas e das PMS, essencialmente, porque são este grupo de empresas que fazem crescer a economia, efetivamente. Sim, é para continuar. Nós, há cerca de cinco anos, que fazemos todos os anos este jantar de homenagem às PMS líderes de excelência, propostas pelo Correto Agrícola, ao IAPMEI e ao Turismo de Portugal. E, com certeza, que para 2018, proporemos ainda muito mais empresas. Este ano foram 269. Nós, para o ano, queremos ultrapassar este número. E cá estaremos num novo jantar para homenagear, para agradecer, essencialmente, às empresas e aos empresários terem escolhido o crédito agrícola como o seu banco, ou como o seu primeiro banco. Legenda Adriana Zanotto